E a fonte nova para o seu computador? Está na hora de descobrir como é que você faz para separar bom de bomba. Bora para o vídeo. Fala aí galera do canal da Terra, como é que vocês estão? Quem não sabe eu me chamo Davi e hoje vamos conversar um pouquinho sobre fontes. Para você que não sabe, é sem dúvida a peça mais importante do seu computador. Eu digo isso porque ela vai te dar mais performance, porque ela vai de alguma forma melhorar o desempenho do seu computador? Não, muito pelo contrário. Uma fonte que está ali fazendo o papel dela, ela não vai nem melhorar as performances, nem piorar a sua performance. Ela vai simplesmente entregar energia limpa para os demais componentes e isso é algo muito importante e algo que você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher essa fonte. Mas por que eu digo isso? Por que ela é a parte mais importante do seu computador? Porque basicamente uma fonte ruim pode levar um computador inteiro junto com ela. Não importa se você gastou um monte em processador, em placa-mãe, pegou a melhor placa-mãe do mercado, a melhor placa de vídeo do mercado, a melhor SSD do mercado. Todas as peças top se você economizar na fonte de uma maneira, vamos dizer assim, não economizar no sentido de pegar uma fonte não tão cara. Eu digo assim, economizar no sentido de pegar uma fonte que não tenha, às vezes, uma boa certificação, que não tenha sido testada, que não tenha uma notoriedade, que não realmente entregue o que ela promete. Isso tudo pode comprometer ali o seu PC e pode vir que ela venha a queimar e, com isso, levar o seu computador inteiro junto com ela. Ou seja, aquela placa-mãe que você investiu muito, aquela placa de vídeo que você investiu muito, aquele processador que você investiu muito, vai tudo para o vinagre junto com a fonte. Claro, isso é um cenário catastrófico, nem sempre vai acontecer assim, tem vez que a fonte vai só morrer e não vai levar nenhum componente junto com ela. Principalmente, eu até digo, se você investir um pouco mais, por exemplo, para uma placa-mãe, alguma coisa assim, algumas placas-mãe já têm proteção de surto, embutida e tudo mais, para evitar que outras peças sejam levadas, ele, no caso, um pouco de energia, no caso, só uma fonte. É sempre bom você evitar as dores de cabeça, querendo ou não. Você pode trazer algum problema, às vezes, beleza, ela não vai queimar a placa inteira, mas ela pode queimar o setor da placa, ela pode fazer com que as coisas não funcionam mais da maneira correta. Sem falar de que, mesmo que só a fonte vá embora, você já vai ter ali que ir atrás, comprar outra fonte, esperar ela chegar, reinstalar ela toda no seu computador. E, é claro, isso tudo vai levar tempo, vai demandar tempo e é algo que vai, vamos dizer assim, evitar que você esteja utilizando o seu PC da melhor forma possível. Mas tá, essa pergunta, tá, Davi, mas como é que eu sei qual fonte eu devo escolher? Bom, existem várias formas de você escolher qual fonte você vai pegar para o seu computador. Você pode, desde reviews, às vezes, pegar aquele youtuber que você confia, pegar aquele site que você confia, que faz teste disso, e você vê quais fontes eles aprovam e quais fontes eles não aprovam. Claro, isso é só um método. Outro método é você ir pelas certificações. Como a gente sabe, existem dois tipos de certificação. Tem a 80 Plus e tem a Cybernetics. Ambas certificações, tipo, tem seu valor, não digo que elas são completamente relevantes, mas a 80 Plus, ela vem caindo um pouco de relevância, porque a metodologia de testes deles é muito branda. Ela não tem parâmetros rígidos, e ela, às vezes, ela sacrifica um pouco de precisão nos testes, por só colocar o selo dela em qualquer coisa, o que faz com que seja, basicamente, a fonte, se ela tem esse selo nos dias de hoje, basicamente, ela só pagou pelo selo e ele está na caixa. Ele não tem nenhuma correlação com o produto que está com você, já que a 80 Plus, ela não vê, ela não faz lista de componência dentro da fonte, ela não coloca ali uma temperatura padrão para o teste, ela tem um range ali de mais de 40 graus de temperatura dentro do teste dela, que pode influenciar completamente se uma fonte é ou não boa, dependendo da temperatura que ela foi testada. Então, todos esses parâmetros, a Cybernetics, ela acaba que ela corrige. Como que ela corrige isso? Bom, se você for no site deles, é um site aberto, ele tem ali toda a metodologia de teste, você pode baixar, você pode replicar na sua casa, e você deve ter ali, usando o mesmo sample size deles, tipo a mesma quantidade de fontes que você vai testar, é para você atingir exatamente o mesmo padrão. Então, qual que é esse padrão? Eles vão pegar, desde listar todos os componentes dentro da fonte, olhar ali qual que é a eficiência dela, tanto em 115 volts, quanto em 240 volts, porque aquela coisa, em 115 volts, ou seja, 110, aqui é a tensão que a gente usa a maior parte do Brasil aqui. Claro, eu sei que tem algumas regiões do Brasil, que a galera usa 220, mas a maior parte do Brasil está ali no 110, 115 volts, que é uma tensão que ela exige mais da fonte. Por quê? Porque quando você vai fazer a conversão, você vai ter uma tensão menor, ou seja, os seus volts vão estar menores, e você vai ter uma corrente maior, ou seja, aquela coisa potência, que a gente vê aqui nas fontes, que você está vendo nessa aqui, 750W, esse W é de Watts, que é a potência, essa aqui você está vendo aqui, 2050W, que é o Watts, que é a potência. Então, o que é a potência? A potência é o produto entre a tensão e a corrente, ou seja, quanto mais eu tenho de um, menos eu preciso do outro. Então, por exemplo, se eu for pegar essa fonte de 2050W, eu for colocar ela em 110 volts, eu vou precisar de basicamente 19 amperes para conseguir entregar essa potência toda. Esses 19 amperes, além de ser difícil de você encontrar, não sei o que você tem ali, aquelas tomadas de 20 amperes, que não são tão normais assim, aqui geralmente são tomadas reservadas ali para colocar a máquina de lavar roupa, para colocar geladeira, para colocar micro-ondas, para colocar forno elétrico, ou você pode rodar 240 volts, onde você vai precisar apenas ali de 19.5 amperes, basicamente. Estou arredondando o conto aqui para ficar mais fácil para o que tem gente de vocês. Você precisa de metade da corrente, e a corrente ali vai forçar mais os componentes, você vai ter mais aquecimento dos componentes da fonte, você vai forçar mais a ponta edificadora dela, e tudo isso você vai ter ali problemas, vamos dizer assim, na hora que você estiver entregando. Então, quanto melhor a eficiência da fonte, principalmente na faixa ali do 115 volts, ali na tensão mais baixa, você sabe ali que ela vai ter componente de melhor qualidade, já que ela vai estar trabalhando mais para te entregar essa tensão limpa. Outro fator importante de se olhar também, nesse meio todo, é o PFC ativo. O que é esse PFC ativo? Eu acabei de falar para você que aqui mesmo no Brasil, a gente tem duas tensões diferentes, ou seja, quer dizer que dependendo de onde você está aqui no Brasil, você vai colocar a sua fonte na tomada, e ela vai ter que aceitar 110 ou 220 volts. Então, o que a gente tem que pensar? O PFC ativo é basicamente o que se ela fosse bivolt, só que em vez de você ter uma chavinha ali, que você muda, na hora que você simplesmente conectar ela na tomada, na hora que ela receber essa tensão inicial, ela já vai, não importa se está vindo 110 ou 220 volts, ela já vai fazer a conversão correta para as demais linhas, né? As linhas da fonte, você tem o menos 5, o mais 5, o 5 volts do stand-by, você tem o 3.3, e você também tem ali a linha de 12 volts, que é a linha mais importante, a linha que mais usa o seu computador, é a linha que vai para o seu conector EPS, da sua CPU, é a linha que vai para o seu conector PCIe, da sua placa de vídeo, é a linha que vai para o seu SAT, do seu HD. Então, é uma linha muito importante, é uma linha que a gente tem que, é a linha mais importante, basicamente, que você tem em uma fonte, então, ela tem que ser a melhor construída ali para entregar a maior parte da potência. Inclusive, até teve um projeto, alguns anos atrás, que infelizmente não foi para frente, eu não escutei mais sobre ele, que era justamente uma ideia da Intel de transformar todas as linhas do computador em 12 volts, e daí, por exemplo, se você precisasse, por exemplo, de 3.3, de 5 volts, a própria placa-mãe faria esse step-down, traria essa tensão mais para baixo, e daí, você usaria cabos de energia da sua placa-mãe para ir para os demais componentes. Foi uma ideia muito bacana, que é aumentar muita eficiência das fontes, mas acabou não indo para frente, porque era um padrão que está ali há muito tempo. Mas, como a gente sabe, padrões não duram para sempre, e a gente está vendo isso, assim, nos nossos próprios olhos, com os cabos novos, os 12VHPWR, que a gente tem agora, na série 30 e 40 da NVIDIA. E esses cabos, eles são cabos que agora, ou você tem que comprar uma fonte nova, que nem essa excelente Kyber aqui, de 650 watts, 80 Plus Gold e Cybernetics Gold, ou você tem que, simplesmente, ter uma fonte que é modular, ou você vai ficar refém de adaptador. O que é uma fonte modular? Basicamente, a fonte modular, ou a semi-modular, é uma fonte que não vem, ou com nenhum, ou com parte dos cabos não conectados, o que quer dizer que ela não tem os cabos. Ela vem com os cabos, eles vêm em uma bolsinha, toda bonitinha, mas, esses cabos, você tem que conectar eles, dependendo do seu uso. Ou seja, é bom, porque você vai precisar de menos cabos conectados, é muito difícil você precisar de todos os cabos de uma fonte. Geralmente, você vai usar, ali, o 24 pinos, que é o que todo mundo usa, daí você vai precisar de, pelo menos, um EPS, que é o do CPU, talvez dois, e você vai precisar de um cabo PCI, ou mais, para a sua placa de vídeo, e daí, cabos SATA. Geralmente, são esses os cabos que você precisa, você não vai precisar de mais nenhum cabo. Mas, todas as fontes, elas vêm com mais de um SATA, elas vêm, às vezes, com dois, três, quatro conectores PCIe, vêm com dois EPS, vêm com 24 pinos, vêm com cabo Molex, vêm com vários outros cabos, quer dizer, você não precisa, então, ou você vai, simplesmente, amarrar esses cabos, e deixar eles escondidos ali, o que vai dificultar o seu trabalho de esconder os cabos, dificultar você fazer uma organização de cabos decente, ou você pode usar ali, as fontes modulares, semodulares, as semodulares, elas já vêm com esses cabos, vamos dizer assim, mais obrigatórios, já conectados, ou seja, você não tem, os cabos ali, como o EPS, e o 24 pinos, ele já vem pré-conectados, assim, você não precisa, vamos dizer assim, você não precisa gastar tanto, para fazer, tipo, toda a interface ali, de conexão, e, ao mesmo tempo, você também tem essa parte boa, de que a maior parte dos cabos, que você não precisa, não vão estar conectados. Mas por que é tão bacana, a fonte modular, nesse caso ali, do 12VHPWR? Bom, se você não tem ainda, o seu fonte, um pouco mais antigo, que não tem o 12VHPWR, se você tem essa fonte modular, você pode, desde, comprar da própria fabricante, que fez aquela fonte, ou mandar fazer, um cabo, que vai ser como aquele adaptador, que vem com a sua placa de vídeo ali, aquele, às vezes, que vai, que ele vai do 12VHPWR, para 1, 2, 3, ou até 4, conectores, 8 pinos PCI, você pode mandar fazer esse cabo, customizado para a sua fonte ali, já com, com todo o trançado bonito, sem, correndo menos risco ali, do adaptador ficar ruim, e você consegue ali, conectar isso, uma maneira mais, esteticamente melhor, e também mais segura, que o problema de adaptador, são as conexões, então, quanto mais conexões, você tem, em uma, em um cabo, isso vale, desde a extensão, que você está usando aí, na sua casa, até o filtro de linha, até uma régua, por exemplo, cada conexão, que você faz a mais, você cria ali, um ponto de falha a mais, ou seja, você está, colocando mais um local, onde um cabo, pode estar mal conectado, alguma coisa, pode vir a mal funcionar, você está adicionando, um ponto de falha, então, você reduzir esse ponto de falha, pode ajudar, tanto na eficiência da sua fonte, e também, vai ajudar, na segurança ali, do PC, como um todo, então, isso é algo muito importante, de se ver, e algo que vai, vamos dizer assim, garantir uma sobrevida maior, da sua fonte, isso quer dizer, que você vai ter, implementação completa, do 12VHPWR, não, porque a implementação, correta do 12VHPWR, tem que ser, uma conexão, onde aqueles, quatro pininhos de cima, que a gente sabe, ele é um cabo, que ele tem 12 pinos, mas ele tem mais quatro, em cima, e esses quatro, justamente, para a sua placa de vídeo, conversar com a sua fonte, então, a sua placa de vídeo, fala assim, e aí fonte, quanto de energia, você tem para me dar, e assim, tanto a placa de vídeo, não vai forçar mais, do que ela pode, porque a sua fonte, não tem para entregar, e ela também, e também a sua fonte, vai estar sempre, vamos dizer assim, alerta, para entregar, o que a sua placa de vídeo, precisa, então, você tem sempre, uma comunicação ali, boa, que evita, evita crachar, evita a sua placa de vídeo, pedir mais energia, e atualmente, essa maneira, que a gente faz, com os adaptadores, acaba sendo uma maneira, meio burra, assim dizer, que basicamente, o que ele vai fazer, vai pegar, bom, eu tenho aqui, uma fonte de 1200W, por exemplo, essa fonte, ela consegue entregar, tranquilamente, os 600W, que é o máximo, da especificação ali, do 12VHPWR, em um cabo só, então, o que ele vai fazer, basicamente, ele vai ligar ali, dois resistores, nos pininhos ali, que tem ali em cima, que vai pegar, e vai dizer assim, olha, se você precisa de 600W, eu sempre tenho 600W, só que isso nem sempre, vai ser verdade, e é por isso, que a gente estava vendo, por exemplo, na série 30, tinha muito isso ali, da 190, e às vezes, elas darem um pico de energia, e acabar, ou desligando o computador, porque puxou muito mais energia, do jeito que a fonte deixava, ou acabava, às vezes, até queimando a fonte, porque ele pedia, muita energia de uma vez, e a fonte não estava pronta, para entregar isso, para a placa de vídeo, o que às vezes, levava, tanto a morte da fonte, em alguns casos, um pouco mais raros, a morte da GPU também. Isso aqui, é, vamos dizer assim, uma passada geral ali, para você entender, o porquê, que é melhor, uma fonte modular, ou uma fonte não modular, também vai te servir muito bem, mas é claro, ela tem outros, drawbacks, outros malefícios, que você não quer tanto assim, é algo que você deve considerar, na hora de escolher a sua fonte. Eu falei um pouco de certificação, mas eu não expliquei certinho, o que é essa certificação. Basicamente, essa certificação, ela tem tiers, ela tem níveis ali, então, ela vai desde um bronze, por exemplo, no 80 Plus, até o Titanium, e ela vai, desde o bronze, no Cybernetics, até ali, o Diamond. O que isso quer dizer? Basicamente, significa uma coisa, um pouco diferente, de uma para a outra, por exemplo, o 80 Plus, ela coloca eficiência em faixas, então, essa eficiência tem que respeitar, uma certa eficiência em tal faixa, por exemplo, com 20% de carga, de 20% a 80% de carga, e acima de 80% de carga, e no Cybernetics, é a sua eficiência geral, ou seja, é a média de eficiência total da fonte, o que acaba fazendo, com que a fonte tenha que ser melhor, do que, por exemplo, ela só em alguma faixa, porque, por exemplo, ela exige que a curva inteira, de eficiência da fonte, seja melhor, mas isso aí, você pode olhar facilmente, é só pesquisar ali no Google, e a gente vai deixar alguns links, aqui embaixo para vocês, aqui com a eficiência certinho, e aí você vê, porque essa eficiência maior, também vai ajudar você, na sua conta de luz, ou seja, quanto maior for a eficiência, da sua fonte, menos, vamos dizer assim, menos você vai precisar, puxar da tomada, para entregar, o tanto que o seu computador precisa, você ainda vai puxar, se o seu computador, ainda precisa de 1000 watts, você ainda vai puxar, mais do que 1000 watts da tomada, porque não existe, 100% de eficiência, mais, quanto mais próximo, você está ali, de uma Diamond, na Sabinetics, ou de uma Titanium, na 80+, mais perto, você vai estar de 100%, e menos energia, você vai desperdiçar, essa conversão ali, nesse step down ali, de AC para DC, e também, esse step down ali, de 240, ou 120 volts, para ali, para os 12, a 5, 3.3, etc, as outras linhas, da sua fonte, então, é algo que você pode considerar, que às vezes, você vai pagar um pouquinho, a coisa mais cara, para pegar uma fonte, que seja uma Gold, por exemplo, uma Platinum, uma Titanium, uma Diamond, etc, em troca, você, ao longo do tempo, ao longo do seu PC, a gente sabe que fontes duram bastante tempo, tem fontes ali, por exemplo, a própria Kyber, aqui, tem 5 anos de garantia, então, são fontes que tem uma garantia, muito, muito, muito grande, e que às vezes, vale a pena, ao longo do tempo, que você está usando ela, ela vai acabar, vamos dizer assim, recuperar, esse investimento, que você fez a mais, e se você colocasse ao longo, longo, longo prazo, por exemplo, mais de 10 anos de uso, por exemplo, a minha fonte que eu uso em casa, ela tem mais de 10 anos de uso já, e ela ainda está na garantia, por exemplo, você tem ali, vamos dizer assim, uma troca ali, que ao longo do tempo, conforme você for utilizando essa fonte, você vai, meio que, recuperar, tudo que você investiu a mais nela, por ela ter sido uma eficiência maior, quando você passar de um certo ponto, dependendo do quanto você usa o seu computador, você vai até, vai, a outra fonte que você pagou mais barato, vai sair até mais caro, se você parar para pensar, então, é algo sempre importante de se frisar, é algo sempre importante, que você considere, é claro, não é algo necessário, estretamente dizendo, mas é algo que vai ajudar, você economizar, ao longo prazo, sem falar que, geralmente, fontes com eficiência melhor, também tem componente de mais qualidade, assim, correlação não é causalidade, mas é um indicativo muito bom, desse aspecto, com certeza, mas e aí, você curtiu, essa explicação, ficou com alguma dúvida ainda, sobre fonte, claro, não esqueça de deixar aqui nos comentários, deixar aquele like, se inscrever no canal, e é claro, conferir as nossas lives, todas as terças e sextas, às 15 horas, espero você lá, então vou ficando por aqui, um abraço, e fui!